Música Comissão de Trabalho e Direitos Humanos querem criar uma CPI para discutir o marco regulatório de água caracterizado pela privatização da SEDAI e acompanhar os impactos relativos à venda da estatal. A informação foi confirmada nesta sexta-feira durante audiência pública virtual sobre os desafios de acesso à água e ao saneamento adequado nos municípios do Sul Fluminense. Então, refletir frente ao marco de água enquanto direito humano e o direito humano não universalizado e garantido no nosso Estado e no nosso país é que a gente entra no marco das privatizações. E aí eu deixo aqui também uma reflexão se dentro do interesse econômico é possível estar atrelada à garantia da dignidade humana de todos. A má qualidade e o aumento da tarifa de água, o baixo índice de segurança hídrica em diversos municípios, a falta de saneamento básico e ambiental, além da garantia da manutenção do emprego dos trabalhadores da SEDAI, foram os principais aspectos abordados na audiência. O tratado, o marco regulatório da concessão para a iniciativa privada da nossa água e do nosso saneamento é fundamental. Até porque saneamento básico, como já foi falado aqui, é um conjunto de serviço, né? Que faz parte da distribuição de uma água, que não é qualquer água, tem que ser água potável, tem que ser água que dê condição da população tomar. E, ultimamente, a gente só tem visto água com cheiro de fezes e por aí vai, né, deputada Mônica? Então, ela é também a distribuição, mas a coleta, o tratamento de esgoto, a população nem conseguiu ver direito, né? Essa mudança que ocorreu, mas a tarifa da água já aumentou em mais de 10%. É importante lembrar que, de acordo com o Instituto Transnacional da Holanda, de 2000 a 2019, 312 cidades em 36 países reestatizaram os serviços de tratamento de água e esgoto. Então, nem sempre é um serviço que dá lucro. Pelo contrário, muitas vezes esse serviço é um serviço que vai gerar uma enorme demanda de investimento, que nem sempre a iniciativa privada está disposta a fazer. Durante o encontro, a deputada Mônica Francisco, presidente da Comissão de Trabalho, disse que a criação de uma CPI é fundamental para o aprofundamento do debate. Estamos avaliando a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, mas é necessário que haja pressão popular. E aqui eu quero chamar a atenção na articulação dos municípios que estão acompanhando essa audiência, que vão, porventura, assistir depois o vídeo dessa audiência, chamar a atenção às centrais sindicais, às entidades, à população de modo geral. É preciso que haja um aprofundamento. Nós podemos, em linhas gerais, fechando essa audiência, entender que os principais pontos são a transparência, a articulação entre os municípios, o fortalecimento da pressão sobre a transparência em relação à aplicação do orçamento para o saneamento, especificamente ali nas regiões onde a parceria público-privada está sendo evocada. A gente precisa garantir a manutenção dos trabalhadores e trabalhadoras e precisa garantir a questão ambiental.